Paternidade consciente, um pai presente transforma o futuro. Este é o lema de mais uma edição do mutirão Direito a Ter Pai. Em 2023 serão oferecidos mais serviços contemplando a solução extrajudicial dos conflitos relacionados à paternidade. Para saber como essa iniciativa vai funcionar no Vale do Mucuri, o Fábio Antônio Peço e o Vitor Cui conversaram com o defensor público Fábio Barros e trouxeram detalhes para a gente aqui, né? E aí a notícia é boa, né? Eu quero saber qual que é essa boa notícia, Fábio Antônio. Recomendos estão abertas as inscrições para o mutirão Direito a Ter Pai. O evento é promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Eu vou conversar com o defensor Flávio Barros. Defensor, como as pessoas podem se inscrever? É isso mesmo. Até dia 6 de outubro as inscrições estão abertas e para quem mora na cidade de Teoflotone ou Pater, a pessoa precisa comparecer aqui na sede da Defensoria Pública e trazer a sessão de nascimento do filho e seu documento de identidade com o CPF. Além disso, também é importante que a pessoa traga o contato do suposto pai para que a gente possa notificá-lo na data correta. E quem não estiver em Teoflotone ou Pater? Há cidades parceiras da Defensoria Pública que atuam por meio do CRAS e do CREAS, Ladainha, Novo Oriente, Ouro Verde, Ataleia. Nessas cidades, a pessoa pode procurar o CRAS ou o CREAS dessas cidades e fazer a inscrição no mutirão. Além do mutirão Direito a Ter Pai, que outros serviços serão disponibilizados? Olha, a gente vai fazer a coleta do sangue aqui, o exame de DNA será feito na Defensoria Pública, o reconhecimento espontâneo em paternidade e, além disso, esse ano contamos com a novidade. Também serão feitas sessões de conciliação para a regulamentação de guarda, visitas e alimentos. Essa ação tem muita demanda aqui na região, doutor Flávio? Sim, questões de família têm uma demanda altíssima, por isso que um mutirão desses é muito importante para a sociedade. A data da realização do atendimento das pessoas já tem definido? As inscrições já estão abertas, basta a pessoa comparecer, que é a Defensoria Pública, ou por meio do CRAS das cidades, de 8 da manhã até as 5 da tarde. O mutirão será feito no dia 20 de outubro, em um único dia serão feitos os exames e serão feitas conciliações para a regulamentação desses direitos das famílias. Quem tiver alguma dúvida, tem um telefone de contato ou um contato eletrônico para um plantão tirar dúvidas? Fantoni, sim. Nós temos uma da Defensoria Pública que eu posso informar é o seguinte, o número da gente é o DDD 031-8308-0240. 031-8308-0240. Por meio desse número, que também é o WhatsApp, a pessoa pode ter dúvidas e ter esclarecimentos sobre quais documentos levar para a inscrição. Agradecer ao defensor Flávio. Mônica Médio, então está aí mais um mutirão, direito a ter pai. É importante que as pessoas aproveitem esse atendimento. Há uma questão de guarda, do sigilo das informações e do procedimento. As pessoas não precisam ter nenhum receio de vir, porque há todo um aparato da Defensoria Pública para amparar essas pessoas, ter o sigilo, a tranquilidade de ser atendido. E o mais importante é que os filhos passam a ter pai e a partir daí também ter uma vida, um contato, quem sabe até um resgate do relacionamento entre pai e filhos, um resgate da família, isso é importante. A Defensoria Pública de Minas Gerais em favor da família. Com as imagens de Victor Cui, Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Belíssima iniciativa, valeu aí Fantoni.